Fala Piazzi Curios do Youtube, tudo bem com vocês seus curiosos? Sejam bem vindos ao canal Quanto Ganha! Mas antes de assistir o vídeo, se inscreva no canal, deixa aquele like e ative o sininho para que você seja notificado assim que eu postar um novo conteúdo. E o vídeo de hoje foi sugerido pela Diana Camila. Queria saber quanto ganha a Nicole Alexiazuki? Nicole Alexiazuki? Nicole Alexiazuki? Nicole Alexiazuki? Nicole Alexiazuki está atualmente com 762 mil inscritos. Vídeo mais recente foi postado dia 8 de junho de 2020, mais de 49 mil visualizações. Rotina, recuperando meus cachos na quarentena. Esse então é o vídeo mais recente postado do canal. Já o vídeo mais assistido foi postado dia 2 de abril de 2018, mais de 3.752.000 visualizações. Fitagem dos sonhos. Cachos ultra definidos. Esse então é o vídeo mais assistido do canal até o momento. Já o primeiro vídeo postado do canal foi no dia 18 de abril de 2017, mais de 118.000 visualizações. Minha transição capilar. Minha transição capilar. Como sobreviver. Melhores dicas. Esse então foi o primeiro vídeo postado do canal. Mas então chega de enrolação e vamos ao que todos querem saber. Quanto ganha Nicole Alexiazuki? Com 286 vídeos carregados, mais de 762.000 inscritos. Um total de visualizações que passa de 41 milhões de views. Os ganhos do canal variam entre 617 até 9.872 dólares por mês. Convertendo esses valores para real, o valor mínimo estimado é de 3.023 reais. Lembrando que esses ganhos aqui são com o Google AdSense. Que são aquelas propagandas, você sabe aquelas propagandinhas famosas que ficam entrando durante os vídeos? Então, com aquilo mesmo. Já se a gente supor o CPM do canal de 1 dólar, esses valores passariam dos 12.000 reais. Lembrando que o valor exato do CPM é fornecido apenas pelo administrador do canal. Por isso, a gente vai simular o valor mínimo estimado. E aí, seus curiosos, o que vocês acham então dos ganhos mínimos estimados? 3.023 pila por mês. Eu achei um valor interessantíssimo. O que vocês acham? Então, comente ali para a gente saber a opinião de vocês. Lembrando para vocês, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo e deixe um joinha para a gente para fortalecer o canal, ok? E aí, seus curiosos, os vídeos postados aqui são sugeridos pelos inscritos. Se você quiser algum conteúdo, deixe nos comentários e assim que possível eu posto vídeo aqui no canal, ok? O Quanto Ganha de hoje foi esse e até o próximo vídeo. Tchau!